E não é o meu Imperador! A não ser que o Imperador os tenha criado para se brindar na casa de prodígios Ou se brindar a sua vida, a sua vida, a sua vida com os cidadãos que não são liais e subitivos Já acreditaste ao teu Imperador hoje Abaixo nós! Diz vivo agora o Imperador! Agora o Imperador! Ah, não devemos chegar aqui! Demora o tempo que eu quiseres amor! Diz vivo agora! Ora, onde é que estava aquela estátua? Ah, ah, ah! Parece que você acabou o raritanho, amor! Ah, ah! Aquilo deve ser o Terminal de Acesso! Para a frente, contra a lei! Mas de onde é que tu vieste? Uau! Como queデ antiqua! Ah! 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 Fogo! Oh, uau! Oh, não! Foi isso, por ver que eu sobrevivi esta viagem! Agora é bom! Fogo! 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 Ah, ao menos a viagem foi dividida igual aqui! Olá! Venha na terra! Destruir-te! Não é possível! Isso não vai parar! Pronto! Finalmente posso ligar a Glitch a este terminal de acesso! Encontre o podrejo! O porquê! Isto é diversão que chega para o dia! Ah, olá! Tu deves ser a... Glitch! Eu sou o Ratchet! Desculpa lá os solavancos de há pouco! As coisas não estão propriamente a correr bem e... Na verdade... Acho que és a única que me pode ajudar neste momento! Obrigado! Glitch! Parece um tipo simpático! Provavelmente só tenho que eliminar os bicheiros e ele fica despachado! Ah! 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 Não tenho solução nisto! Hummm! Eletro-armas não falhem agora! O casul de Miro está a jogar a energia do contador! Ei! Para com isso! A infecção está a começar a passar! Boa! 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 Acho que... Já posso tentar eliminar o resto! A chame está a sair daquele casulo! Oh! Não, 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 não! Tenho de os eliminar antes que fique ainda mais em desvantagem! Consegui! Caramba! Ah! Foi mesmo? Uau! Enfim! Parece que o computador já está em condições! Prepara-te para ir buscar a tal nave, Ratchet! Conseguiste, Glitch! Bem-vindo de volta, sua majestosa majestade! Cá vamos nós! Ah! 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 Estadilhas mortais! Estadilhas mortais! Robôs de guerra! Cinco canhões destruidores do planetas! E um estado de vigilância que cobre toda a cidade! Se ao menos o raio do dimensionador ainda funcionasse... Nasc... Clank, huh? Atrás dele! Tchau! Estou a ir, Clank. Não, 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 não! Bem-vindo, ó senhor de todos nós. Senha, por favor. Para que quer uma senha? Sou o imperador, que tal obliterar-te antes? Prega o bolo, Max! Então, o dimensionador foi roubado pelo doutor Nefários, que o usou para vos trazer até cá? Agora só tens de encontrar o teu amigo, que é também miraculosamente um lombax, para salvar o dia. E ir para casa. Deves mesmo pensar que sou uma idiota. Olha, por muito real que esse doutor Nefários possa ser, isto sem dúvida tem a cara do imperador. Estamos a ser atacados! Alguém? Morte? O que é que se passa? Oh céus! Impacto, prepara-te! Oh... tem cuidado! O que achas que estou a fazer? Ah! Para onde é que me vais levar? Eu ia levar-te para o meu esconderijo, mas primeiro tenho de salvar os meus amigos na fábrica de gelatónio deles. Que tal! Tendo! Tendo! Certo! Tendo! 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 Amor! Tchau, tchau. 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 Oh, não. O meu comunicador deve estar a estragar. Pois claro. Os mortos vão estar na fábrica de gelatórios. Tenho de conseguir adversário. Tchau. 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 Trata-se delas de forma muito hábil O que é a tua escaravelosa? Uma distorção dimensional parece estar emanar daquela gruta O que é a tua escaravela? 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 E aí é o Maynard, o robô auxiliar dos mortos Deve ter passado pela fenda de alma De uma forma